Amparado pela Lei Federal 8078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, foi idealizado num momento econômico conturbado, né, vivido pela população brasileira. Nessa segunda-feira, foi aniversário de 33 anos da lei que tem como objetivo garantir o direito dos consumidores. Essa lei é importante. 8.078, grava ela aí! O Procon Regional Leste de Governador Valadares atende 19 cidades consorciadas ao Sindoce, o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce. Para a coordenadora do Procon Regional Leste, Caroline Viana, desde a sanção da lei, muita coisa avançou. Mostra que o consumidor é a parte mais vulnerável na relação de consumo, né, coíbe a prática abusiva, por meio do Código de Defesa do Consumidor, ele garante a proteção contra a propaganda enganosa, práticas abusivas no fornecimento tanto dos produtos quanto dos serviços. Então, até hoje nós adotamos, né, o Código de Defesa do Consumidor para organizar a relação de consumo entre os fornecedores e os consumidores. E por falar em consumidor, a Márcia foi até ao Procon tentar resolver um problema de um possível calote. Ela comprou um produto em uma empresa com sede na capital mineira e a compra não chegou conforme o solicitado. Eu tentei resolver com a empresa, mas como a empresa não fez nada, eu queria pedir para que eu fosse até lá, mas inviável, eu estive, né, eu vim até o Procon. Hoje é a segunda vez que eu estou vindo na tentativa de encontrar uma resposta positiva da empresa, mas infelizmente ainda não houve. Por haver passado por outra situação semelhante, a professora deixa um alerta importante para que as pessoas tenham mais cuidado ao realizar compras, principalmente pela internet. Ou você faz a compra e já leva o produto, porque a questão de entregar o produto na sua casa também não está sendo garantido mais, infelizmente. Fica um alerta aí para as pessoas, né. A coordenadora do Procon Regional Leste reforça a importância de cada cidadão saber dos direitos como cliente e lutar por eles. No contrato tem que vir as letras, né, com a fonte que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, de forma clara e ostensiva, para que o consumidor consiga saber o que ele está assinando. Então, todo esse comportamento de uma relação de consumo fica previsto no Código do Consumidor, tanto para o fornecedor cumprir, quanto para o consumidor também saber o que ele está assinando e o que a lei garante de proteção a ele. É que é a tal da letrinha pequenininha que vem depois, né, mas estava escrito aqui, nada disso.